Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje eu garanto que vai te ajudar, eu garanto que você vai amar. Então, gente, compartilha, compartilha demais pra esse vídeo ser um sucesso, pra esse vídeo ajudar as pessoas, chegar até as pessoas, porque hoje eu vim mostrar pra vocês 5 formas de usar o óleo de rícino. Calma que eu já vou falar tudo. Esses dias aqui no canal eu fiz 5 formas de usar o soro fisiológico e como o soro é um produto bem baratinho, de farmácia, que dá pra usar de várias formas, eu tive a ideia de fazer também 5 formas usando o óleo de rícino. O óleo de rícino, geralmente, ele vai vir nesse vidrinho pequenininho. Eu acredito que seja um dos óleos vegetais mais incríveis, assim, que a gente tem acesso. O óleo de rícino, ele é extraído da mamona, que é aquela plantinha toda espinhudinha, assim, sabe? Aquela plantinha verde. Vou ver se eu acho alguma foto aí pra colocar pra vocês. O óleo de rícino é tirado dali. Ele é um óleo vegetal com muitas propriedades, porém, ele é um pouco, assim, polêmico. Por quê? O óleo não tem nenhum estudo científico que comprove a eficácia desse óleo. Não existe. Porém, isso não significa, gente, que o óleo não funcione. Não significa isso. Porque, muitas vezes, não tem esses estudos porque não é interessante pra indústria de cosmético, porque ninguém investiu nesse tipo de estudo. É só vocês entrarem aqui no YouTube, no Google, nos blogs, nas revistas de cabelo, que vocês vão ver um monte de gente falando que usa o óleo de rícino e que os efeitos são incríveis. Principalmente, assim, efeito de crescimento. O óleo de rícino, ele tem essa propriedade de crescimento. As gravidinhas, as lactantes e as pessoas hipertensas têm que evitar o uso do óleo de rícino, tá? Por vários motivos. Um deles é que ele é bem estimulante, então não faz bem pro bebê, não vai fazer bem pro feto. Então, é melhor abrir mão. Usa outro óleo vegetal. Esse aqui, gente, eu vou falar o valor só pra vocês terem noção. Então, eu comprei esses dias... Na verdade, quem comprou foi a minha mãe, tadinha. Ela foi lá no centro, eu falei, mãe, pega um óleo de rícino pra mim. Ó, a notinha tá aqui. Foi 5,49. 5,50. Nesse de 30ml. Esse aqui é do laboratório Evercare, mas pode ser de qualquer laboratório, não tem problema. A única coisa que você tem que se certificar é que é um óleo 100% vegetal e puro. Então, a primeira forma de usar esse óleo babadeiro é aplicando diretamente no couro cabeludo. Ele tem ação bactericida, ele tem ação, como eu disse, estimular o crescimento dos fios. Tem propriedades também que vão ajudar a dar aquela encorpada nos fios, vai ajudar na queda capilar. E é muito simples a aplicação. Você vai pegar seu vidrinho, vai aplicar por todo o couro cabeludo, massagear bem no cabelo sujo, tá, gente? Sujo que eu digo, tipo assim, ó, não precisa ter lavado antes com shampoo. Por exemplo, do jeito que meu cabelo tá aqui, eu posso ir lá aplicar o óleo de rícino. Aplico o óleo de rícino, massageia bem, com movimentos circulares, uns 5 minutinhos, e dorme com ele. Forra o seu travesseiro pra não sujar, dorme com óleo e lava no outro dia normalmente. Pode fazer isso até umas 3 vezes por semana, você vai perceber muito o resultado. O cheiro dele, gente, não é um cheirinho assim muito bom, não. Tem gente que fala que... Aliás, é bem ruim. Tem gente que fala que dá até dor de cabeça, porque é um cheiro bem forte. A segunda forma que eu gosto de usar o óleo de rícino é pra potencializar as máscaras. Vocês sabem que os óleos, eles entram na fase de nutrição do cronograma capilar. Então, se você tiver alguma máscara aí que você quer dar aquela potencializada, pega um pouquinho de máscara, que é suficiente pro seu cabelo, e pinga, coloca um pouquinho do óleo. Cuidado, tá, gente? Porque o óleo, ele é bem denso. Ele é bem diferente, assim, por exemplo, do óleo de coco. O óleo de coco, ele é um pouquinho mais fluido. Esse aqui, ele é um pouco mais grosso, denso. Então, um pouquinho que você põe em umas gotinhas é o suficiente, tá? Você tem que dosar aí de acordo com o tamanho do seu cabelo. Terceira forma é colocando no shampoo. No shampoo, é maravilhoso. Vai se transformar como se fosse um shampoo bomba, né? Pra estimular o crescimento. Porque, como eu disse pra vocês, esse óleo, ele tem essa função. Uma das funções dele é essa. O óleo de rícino, ele atua muito bem no couro cabeludo. Eu, particularmente, prefiro mais a ação dele no couro cabeludo do que na haste, do que no comprimento dos fios. Então, aí, você vai colocar uma quantidade no shampoo. Pra 300ml, mais ou menos, de 300 a 350ml de shampoo, eu gosto de colocar duas colheres do óleo de rícino. Não, como eu disse, cuidado pra não exagerar. Porque, senão, vai pesar o teu cabelo, vai deixar o cabelo pesado. Então, respeita aí essa medida pra ficar legal. Quarta forma é aplicar nos cílios, pra você ficar com cilhão. Eu uso óleo de rícino nos cílios. Vou confessar que, de vez em quando, eu esqueço. Mas eu já fiz um vídeo bem antigo, aqui no canal, falando disso. Nos cílios é maravilhoso. Eu tenho uma amiga que ela usava bastante. Hoje em dia, ela também não usa mais, não. Mas, na época, os cílios dela cresceram muito. Ela passava só um pouquinho de máscara, assim, já dava super diferença. Pra aplicar, você pode usar ou aqueles aplicadores que usa pra pentear a sobrancelha, pentear os cílios, ou você pode usar o cotonete. Eu, particularmente, prefiro o cotonete. E aí, eu coloco um pouquinho do óleo de rícino na tampinha, vou molhando ali com o cotonete e vou aplicando de maneira uniforme nos meus cílios. Aplico nos cílios de cima e também nos cílios de baixo. E a última forma de se usar essa maravilhosidade é aplicando na sobrancelha. Hoje em dia, eu tenho a micropigmentação. Eu fiz a micro porque a minha sobrancelha, uma era mais alta que a outra. Porém, antes da micro, eu sempre usei muito, muito, muito óleo de rícino na sobrancelha. E, realmente, gente, você percebe que dá aquela engrossada, que dá aquela enchida. Inclusive, eu sempre tinha que ficar tirando com a pinça, porque estimula mesmo o crescimento do pelo. É uma coisa de doido. E aí, você vai aplicar igual você aplicou nos cílios. Vai pegar, molhar ali o cotonete e vai colocar ali na sua sobrancelha, tá? É importante você usar três vezes na semana. E é bom dar... Não é legal usar todos os dias. É bom dar essa pausa, mesmo quando você aplica no couro cabeludo. pro organismo receber melhor os nutrientes, os ativos, pra ele não acostumar. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você usa o óleo de rícino de alguma outra forma que eu não falei no vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. E é isso aí. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!